A RAES constitui hoje o verdadeiro censo do emprego formal no país. Reúne informações sobre todas as empresas formais que possuem CNPJ, o seu setor de atividade, a sua localização e também dos seus empregados. O perfil desses empregados, a sua idade, escolaridade, sexo, a sua ocupação, o seu salário. Então é um verdadeiro, vamos dizer, censo do emprego com uma riqueza muito grande de informações. Para que isso aconteça, é preciso que todas as empresas que possuem CNPJ declarem, façam a declaração da RAES. Quem é obrigado a declarar a RAES? Todas as empresas que possuem CNPJ com ou sem empregados. Aquela empresa que não possui empregados é obrigada a declarar a RAES, que nós chamamos de RAES negativa, mas é obrigada a declarar. Além das empresas, devem declarar a RAES os microempreendedores individuais. Mas, aqueles que possuem até um empregado é obrigado a declarar. Aquele que não possui nenhum empregado é optativo, ele pode declarar ou não declarar. A forma de declarar a RAES é através do site do portal da RAES, que vai estar disponível, que é o final da matéria, onde o empregador pode baixar o programa GDRAES, que já está adaptado para o ano de 2016, disponível desde o dia 17 de janeiro. E aquelas empresas que possuem poucos empregados podem fazer a declaração diretamente no site da RAES. Então, existe um link para que você acesse, existe o formulário e você pode preencher diretamente na internet. O prazo para a declaração da RAES começou agora no último dia 17 de janeiro e vai até 17 de março. A não declaração da RAES implica em multa ao empregador. Uma multa que vai de R$ 465,00 para os casos mais simples, mas pode chegar até R$ 40.000,00 nos casos mais graves. O portal da RAES tem diversas opções de esclarecimento. Você tem o manual da RAES, que pode ser baixado. Você tem o link sobre perguntas mais frequentes. E, além disso, o empregador que não conseguir sanar suas dúvidas pode utilizar o e-mail da RAES, que vai estar disponível, e também o telefone do Ministério do Trabalho para tirar as dúvidas.